Olá pessoal, que bom que vieram. Eu sou o Lórax e pelas árvores falo. Vou dizer uma coisa e depois me calo. A história que agora vão assistir aconteceu sim, posso garantir. Há mais nessa história do que podem pensar. Então prestem atenção, eu já vou explicar. Música 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 Eu não sei. Tem alguma coisa muito suspeita naquele ali com o penteado esquisito. Bobagem, Maurício! Vamos, pessoal! Vamos conhecer os bocós! Música 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 Tchau. Tchau.